Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo delicioso de uma receita do camarão internacional do coco bambu. Vamos aos ingredientes que iremos precisar para essa receita. Para fazer essa receita deliciosa vamos precisar de 500 gramas de camarão, alho, azeite, cheiro verde cebolinha, limão, pimentão, noz moscada e aqui tem um tempero árabe pessoal que é o zatar que ele vem acompanhado com todas as misturas, tem pimenta, cominho, gergelim, tomilho, ele é bem gostoso e aromatizante. Sal, para fazer o molho branco vamos precisar de cebola, uma colher de sopa de margarina, uma colher de sopa de farinha de trigo, meia caixinha de creme de leite e 250 ml de leite. Vamos precisar também de arroz, queijo e presunto fatiado. Então pessoal, a primeira etapa nós iremos começar fazendo o molho branco, aqui tem a margarina, uma colher de sopa e cebola. Vamos esperar derreter para depois jogar a farinha de trigo. Agora pessoal, que já derreteu, nós iremos colocar a farinha de trigo, até formar uma pastinha. Agora vamos mexer. Agora pessoal, que já coloquei a farinha de trigo, eu vou colocar o leite. Agora eu vou mexer. Agora pessoal, que o molho engrossou, eu vou jogar um pouquinho de creme de leite. E vou misturar bem. Aí pessoal, agora eu vou ralar a noz moscada aqui. Para dar um sabor no nosso molho branco. Se você não tiver a noz moscada, você coloca a pimenta do reino. Mas você também pode encontrar a noz moscada no supermercado, ela é baratinha, ela é 2 reais. Agora pessoal, no nosso molho branco também eu vou colocar uma pitadinha de sal. Eu estou usando o sal rosa, mas vocês podem usar o sal normal também. Agora pessoal, o próximo passo é temperar o camarão. Eu vou colocar um pouquinho de limão nele. Agora pessoal, eu vou colocar o alho. O sal. E o zata, o tempero árabe. Eu vou deixar na descrição a composição dele. Agora é só misturar para o camarão marinar e pegar gosto. Agora pessoal, em uma frigideira. A próxima etapa é selar o camarão nessa frigideira. A gente já temperou ele. Em uma frigideira a gente vai colocar azeite, cebola e pimentão. E vamos refogar o nosso camarão aqui. Agora pessoal, depois que eu refoguei os temperos, eu coloquei o camarão e vou selar ele na frigideira. Agora pessoal, o camarão está cozinhando aqui. E depois eu irei selar ele para colocar no molho branco. Agora pessoal, o camarão pronto. Agora é hora de colocar ele no molho branco e colocar o arroz também. Agora pessoal, eu coloquei o camarão no molho branco. Coloquei também arroz. Agora eu venho com o queijo e o presunto. Agora é só misturar. Agora pessoal, em um pirex, a gente vai colocar azeite e vai jogar o nosso camarão internacional aqui para poder ir ao forno. Vamos colocar um pouquinho de queijo por cima e no final a batata palha. Agora pessoal, eu coloquei umas fatias de queijo por aqui por cima do nosso camarão internacional e vou levar ao forno. Por último, eu vou acrescentar a batata palha. Então pessoal, o nosso camarão internacional já ficou pronto. Coloquei uma batata palha aqui por cima. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se vocês gostaram, avalia o vídeo aqui para mim deixando o like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa receita. E se ainda não me segue no Instagram, me siga por lá, porque lá também eu posto dicas e receitas. Eu vou deixar o link na descrição. Beijos e até o próximo vídeo.